Associações tradicionais, elas compartilham esses dados de forma muito mais fácil por meio do Open Banking, justamente o intuito disso. Agora, quando a gente fala dessas empresas que estão entrando agora no mercado, como é o caso das fintechs, as plataformas de investimento, como a gente citou aqui a Hush, como que ficam essas companhias? Elas também conseguem participar dessa troca de dados? O que elas precisam fazer para elas terem acesso também a esses dados e para elas também poderem disponibilizar a base de dados que elas possuem? Não, perfeito. A forma mais fácil de entrar, digamos assim, a forma mais tradicional é se tornando uma instituição de pagamento, regulada pelo Banco Central e aí solicita a modalidade de iniciação de transação de pagamento, famoso ITP. Então, isso é a forma, digamos assim, mais básica, em que você entra e você entra com um participante direto. Agora, assim como no PIX, que tem uns participantes indiretos, existe na regulação também a possibilidade disso acontecer. Então, o que que, na verdade, por exemplo, se a Hust não é uma instituição de pagamento, o que que ela precisa fazer? Ela precisa fazer um contrato bilateral com qualquer instituição participante. A instituição participante tem que levar em consideração todas as normas da LGPD e do Banco Central. Existem algumas obrigações que essa instituição precisa fazer com a Hust, só que aí ela consegue permitir com que a Hust tenha acesso ao ecossistema. Mas o grande jogo que eu cito para muita gente, principalmente numa plataforma estilo da Hust que eu conheço, inclusive até eu estive fora do país numa missão com o CTO deles, foi bem legal e a gente se conheceu. E aí, o que que acontece? Imagina que hoje o maior ponto de fricção no universo de investimentos é o cash-in. É o maior ponto de fricção que fala assim, ah, deposite. Aí a pessoa está lá, você perde aquele, você perde o fomo, você perde o momentum da venda lá do investimento e a pessoa ali depois, sei lá, ela vê alguma outra coisa, vai comprar alguma outra coisa e acaba deixando de lado e às vezes não faz o investimento. Porque tem aquela barreira de, ah, eu preciso fazer o primeiro depósito, eu preciso entrar na minha instituição financeira tradicional, fazer a transferência, às vezes a transferência demora para entrar, aí depois eu vou decidir meu investimento. Então, você tem todo um caminho para que a pessoa consiga fazer o investimento. Você não pode fazer ali um PIX, por exemplo, algumas instituições ainda só trabalham com DOC, TED, então você tem um horário, você vai fazer, já passou desse horário, tem uma barreira burocrática muito grande. Perfeito. Então, o que que a Hush, por exemplo, pode fazer? Ela pode usar uma instituição que é uma ITP, aí eu vou falar de uma que é mais cross, que é, digamos assim, o banco das fintechs, as fintechs das fintechs, que é a Cellcoin. Então, ele usa, por exemplo, o ITP da Cellcoin, e aí, através disso, ele coloca dentro da experiência da Hush, e em nenhum momento o cliente vai precisar acessar a conta dele no outro banco diretamente para isso. Então, dentro da plataforma da Hush, por exemplo, ele fala assim, ah, você vai investir mil reais, ele fala assim, ó, mil reais, qual banco que você quer transferir para cá? Ah, você tem conta no Bradesco. Aí ele vai para o Bradesco, faz, aí faz o fluxo ali com o cliente, só que é muito mais fluido do que se ele tivesse que entrar no Bradesco ou colocar os dados da Hush, ou o dado que identifica ele na Hush, para transferir o recurso e tudo mais. Então, fica uma coisa mais fluida para ele dentro de um ciclo de vida da Hush, não do outro banco. E isso se estende para outras instituições, outras corretoras, fintechs, isso é expandido, não é? Sim.